Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. O texto de hoje está no livro de 1ª Coríntios, capítulo 13, verso 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Aqui está a importância do amor na comunicação. Podemos cantar, podemos falar, mas se não tivermos amor em nossas palavras, no nosso canto, na nossa forma de nos expressarmos, não conseguiremos passar a mensagem correta. E para a pregação do Evangelho, especialmente, precisamos ter a unção do Espírito Santo, dele que vem esse amor maravilhoso, que vai nos abençoar e abençoar tantas pessoas. Oremos? Senhor Deus, derrama amor em nosso coração, esse amor tão necessário para que as nossas palavras, nossas ações, o nosso canto, a nossa pregação, seja eficaz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.